É um belo, um coelho, a margem de todos os professores Virar o mundo, só pra contar, as coisas lindas vão ver o que tá Não era belo, mas mesmo assim, a filha, a filha, o meu casamento Cantava, help, dance, keep it right, oh lady, baby, yes, hey, hey Eu tava viva, a liberdade, mas uma casa sem eu verá Nossa guitarra nos separou, ou era chamado de América Não, não era lindo, tá, claro, afinal Eu vou embora, rap, dance, oh boy Eu não quero frão dar o tempo de teatro Eu era hora de deafester, eu não quero dizer Quero merendo, como eu na caninha do todo mundo Deravinhando a Europa da Europa da terra Toda a guerra que lhe me desplou Ótimo votos são os alores E pode passar a nao praii E a sujeça que sempre lida Eu f angelo na nossa conta A gente volta pra mim A gente volta pra mim Não vai parar Hoje está morrendo no Vieta E lá, o outro ficou Só com o socorro O peito é o coração, mas tu é verdadeiro O peito é o coração, mas tu é verdadeiro O peito é o coração, mas tu é verdadeiro